E aí, seus cheirosos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biano Beteiro. E hoje, gente, estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Nubia Pro no Cyber Simulator. E bora dar mais rebirte nesse negócio, pegar novas classes e seguir adiante, né? Como sempre, nós vamos direto lá embaixo, encontrar um server vazio pra gente entrar. Imagino que esteja ali no 220. Não, errei. Então, vamos tentar nos 180, mais ou menos. Acertei. Tá por aqui. Aê, beleza. Vamos ver aqui. Vamos entrar neste server aqui pra gente tentar conseguir algumas coroinhas enquanto a gente... Ou não, ou sim, talvez... Vírgula, ponto, interrogação. Vamos colocar o fone. Nossa, o menino é... Do... Do You Cano Aqua Place. E aí, Aqua Place. Firmeza, meu irmão Zeis. Ele é Over Large. Eu sou o Arlock. Eu sou o Arlock fraco aqui. Esse negócio aqui, gente. Seguinte galera, eu fui obrigado a comprar uma nova classe em off sem estar gravando aqui. Porque assim, tá muito rápido. Nós estamos nessa semana com três vezes string, três vezes força. E cada vez que a gente clica, a gente ganha três vezes a mais do que a gente ia ganhar. Então, eu tô dando Rebirth muito rápido. Todos nós estamos, né? Todo mundo que tá jogando cyber, tá conseguindo muito rápido aí. E aí, eu acabei conseguindo muita força e fui obrigado a vender. Deixa eu ver de quem que é isso aqui. Nem é do menino que tá no server, gente. Olha que beleza. O menino tá parado ali. Não, ele não tá parado. Ele tá ganhando. Acho que ele tem aquele negócio lá que ganha automático, né? Beleza. Não vou pegar minha recompensa diária. Vou vender aqui pra ver como que tá. 33 nonalhões. Pra mim comprar a próxima classe, gente... Primeiro de tudo, eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei Warlock, paguei 509 octilhões. E agora a próxima... Olha aí, gente. É aí que eu me refiro, meus amigos. É disso que eu tô falando, Benção. Eu já tenho dinheiro pra virar Overlord na bagaça. Passei pelo Warlock, vocês nem viram. Porque eu fui obrigado a comprar. E agora o próximo Overlord. Vamos comprar... Pera aí. Nova classe. Tá. Comprei? Comprei. Agora eu sou Overlord. A próxima é Demigod. Olha só, gente. Que isso. O que a gente faz agora? Ah, ah, ah. O quê? O quê? O quê? Não. Não é pra você vir aqui. Qual é, mano? Respeita. Aqui. Tá bom já. Agora nós vamos clicar, clicar, clicar e dar upgrade. Vamos vim aqui pra loja, clicar nas espadas, dar um buial. E por enquanto a gente pode dar buial no DNA também. Lá pra frente, a gente vai parar de dar buial no DNA. Quem assiste a série completa sabe o porquê que a gente vai parar de dar buial no DNA. Mas pra quem não assiste a série completa, eu vou dar uma dica aí pra você que ainda não ouviu. Não vale a pena dar buial no DNA. Você vai jogar dinheiro fora se você ficar sempre dando buial no DNA. Porque chega um momento que você não precisa mais de espaço pra DNA. Não tem necessidade de ter. E se vocês estiverem ouvindo no fundo um... É o Rafa, tá? Ele tá brincando ali atrás no PC dele. Faceiro. Me intimou pra gravar. Falei pra ele que a gente não ia gravar agora. E vim gravar aqui sozinho. Ele queria gravar um joguinho novo que ele e o Dudu acharam. Eles estão se divertindo no joguinho novo. É um simulator de robozinho, sabe? Vocês devem ter visto já. Eu acho que a gente vai trazer um vídeo logo, logo no canal do Dudu. Mostrando esse joguinho aí. Bem legalzinho, bem divertido o joguinho. É um simulator novo. Não pegou tanta gente jogando. Não sei porquê. Mas é um jogo legal, bem divertido. Lá no canal do Dudu. Se liga lá. Tá bom? Se liga lá, filho. O que você vai ver. Eu tenho muitas coroas, gente. Vocês viram o tanto de coroa que eu juntei? Vocês já repararam? Minha webcam não tá na frente, né? Eu juntei 3 bilhões de coroas. Bilhões. Bibi. Bilhões. Bibi. Bilhões. Bibi. Bilhões. E, gente, eu vou gastar. Vou comprar pets novos. Pra ficar blindão. Bibi. Bibi. Blindão. Bibi. Blindão. Bibi. Oh, yeah. Bibi. Blindão. Bibi. Blindão. Deixa eu ver como que tá aqui. Você tá enchendo rápido ainda? Não. Agora vai demorar uma década pra encher. Tá vendo? Aí você já começa. Você vai dando buial. A hora que você vê que você começa a clicar assim, ó. E demora pra encher. Aí você começa a cuidar, né? Vem, mano. De boa. Vixe, amarelo. Tá daquele jeito, né? Aí você começa a cuidar. Porque você não vai ficar dando buial. Ficar jogando dinheiro fora, né, gente? Não tem necessidade. E aí, irmão? De boa aí, irmão? Faz a dancinha do mítico pra mim, por favor. Você faz? Faz aqui. O Dudu de roupão fazendo dancinha do mítico. Sério isso? Faz, hein? Aê, boa. Dudu fazendo dancinha do mítico pro Biano. E o Biano vai pegar um mítico agora. A dancinha, a dancinha. Não é a dancinha do derp, Dudu? Se liga, mano. Deixa eu fazer aqui. Vai. A dancinha, a dancinha, a dancinha. Ah, fiz a dancinha errada. Você tá trolando, né, Dudu? Qual é, mano? Vai, dancinha do mítico. A dancinha, a dancinha. A dancinha, a dancinha do mítico. A dancinha. Errei de novo. O problema não é o Dudu, galera. O problema é que a galera lá em casa não tá fazendo a dancinha do mítico. Todo mundo... Nem eu não tô fazendo. Pera aí, eu vou fazer também. Vamos lá. A dancinha, a dancinha, a dancinha do mítico. A dancinha. A dancinha. Vamos tentar mais uma vez, Dudu. Vamos lá. A dancinha, a dancinha, a dancinha do mítico. A dancinha, a dancinha, a dancinha do mítico. Veio diferente. A dancinha, a dancinha, a dancinha do peido. Parece o peido. Eu peguei, ele ficou achatado, viu, gente? Que beleza. Tá bom. Vamos fazer assim, galera? Eu vou gastar um montão aqui pegando pet. E aí eu vou voltar e mostrar pra vocês o que eu peguei, tá bom? Eu terminei de gastar minhas 3 bilhões de coroas. E tomara que tenha valido a pena, né, gente? Vamos torcer pra que sim. Como vocês podem ver, eu não peguei o penúltimo, nem o último melhor. Mas eu peguei esse daqui. E esse daqui é bom, hein, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui nos meus pets. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar nesse botãozinho mágico aqui, que ele faz encantar. Tudo que tiver que encantar, vai encantar. Então vamos clicar aqui, vamos dar um yes. De 115 eu fui pra 88. Então encantou alguma coisa aqui. Esse daqui eu já sei que pega 47, beleza. Esse daqui 27, 36, 22. Por enquanto eu tô ficando com 3, opa, opa, aqui no meu inventário. Agora vamos dar uma olhada, ver se tem mais alguma coisa nova aqui. Esse daqui não, 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 não. Não. Nossa, não tenho nada de útil aqui. 40 também não. Quero 47. Não, esse aqui golden, que isso, gente. É, mas eu já dei um salto bem grande. Fui pra uns pets bem bons agora, hein. 29, esse aqui, não, 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 não. É, shiny? Não. Shiny, 42. Aquele lá é 47. Então aquele lá continua sendo o melhor. Esse aqui golden, 27 de força. Não. Eu vou ficar com 3 esse daqui mesmo, ó. 47, 47, 47. Então vamos desequipar esse. Desequipar meu shinyzinho. Tchau, shiny. E desequipar o meu ninja. Agora ficou bom o negócio, hein. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Agora sim, gente. Eu vou conseguir muito dinheiro pra dar mais rebirt muito rápido. Dessa vez, no meio dessa semana, eu não vou mais gastar dinheiro com pets. Agora eu vou comprar as auras que faltam eu terminar de comprar ali. Claro, se eu conseguir farmar, né. Se eu conseguir pegar a coroa. Ainda faltam muitas auras aqui pra mim. Eu poderia ter comprado agora. Mas eu preferi comprar pet. Porque as duas coisas me ajudam a farmar, né. A aura e os pets. Mas eu ainda acho que os pets são mais interessantes. Porque agora eu consigo bater, consigo pegar muito mais força com esses pets novos que eu tenho aqui. Muito mais mesmo. Vamos ver? Vamos dar um buial aqui. Na verdade, eu preciso vender primeiro. Vender. 652 octilhões. A próxima classe custa... Bastantinho, né. Custa bastantinho. Um dedalhão na próxima classe. Dedalhão, dedalhão. Nem lembro como que diz. Descilhão. Oh! Boa! Lembrei. Um decilhão na próxima classe. Então, vai demorar um pouco. Vamos aqui nas espadas. Dá um buial. Beleza. Sobrou 3.666. Que número é esse, hein. É mais um número como qualquer outro. Vou comprar esse daqui só. Esse daqui já custa muito, tá vendo? 299 septilhões. Já custa muita coisa. E com o que eu tenho ali, galera, se liga. Olha só. Quanto tempo vai demorar para encher o inventário que eu tenho? Olha, eu ainda estou chegando a um sextilhão. E eu tenho espaço para 34 septilhões. Então, assim, eu não preciso de mais DNA depois desse. Acabou! Chegou nesse DNA aqui que vocês estão vendo. Esse aqui, ó. Nudle DNA. Chegou nele. Provavelmente você não precise mais comprar DNA. E olha quantos DNA que ainda tem para baixo, ó. Olha só. Tem mais um monte de DNA. Então, você joga dinheiro fora se você comprar. Tá bom? Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Deus abençoe. Queijo do começo até o final. Valeu, até mais e tchau!